Olá pessoal, a Olimpíada Municipal de Matemática está mexendo com a cabeça de 40 alunos de escolas da Prefeitura. São estudantes do oitavo ano classificados na primeira seletiva. A segunda fase da competição vai definir os três alunos vencedores. Boa sorte para todos! E os funcionários municipais de Santos vão ganhar descontos no comércio local. A Prefeitura vai lançar o cartão do servidor, que permitirá que os servidores ativos e inativos ganhem descontos em lojas e comércios cadastrados. Basta apresentar o olerite e um documento com foto. E pessoal, ainda dá tempo de eleger Santos como uma das cidades vencedoras do concurso Top Destino Turístico. A votação foi prorrogada até 30 de novembro. Os vencedores serão conhecidos em 10 de janeiro de 2018. Vamos votar que Santos merece! Até mais!